A nossa segunda conferência do Sincan 10 é o professor doutor Marcelo Motsen Wanderling. Ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Paraná com mestrado em projeto de circuitos integrados analógicos pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em acústica, processamento de sinais e informática aplicados à música pela Universidade de Paris. É, não Sincan, não, não Irca. Seus interesses de pesquisa incluem o projeto e avaliação de instrumentos e dispositivos para uso musical e desenvolvimento de técnicas de instrumentação eletrônica e de software para instrumentos musicais digitais e análise de movimentos de músicos durante as performances. Ele foi co-organizador do livro eletrônico Trends in Gesture Control of Music, e em 2000 foi organizador da conferência New Interface for Music Expression. Em 2003, co-escreveu o livro, texto New Digital Musical Instruments Control and Interaction Beyond Keyboard. Ah, é, é? Está certo? Em 2006. Atualmente, ele possui uma cátedra, William Dawson Scholar, e é professor de tecnologia da música na Escola de Música Scholes, da Universidade de Maciel, onde dirige o Centro Interdisciplinário de Pesquisas em Música, Mídia e Tecnologia. Então, com vocês, Marcelo Donel Boa tarde, noite Dá para ver pelo sotaque Porque eu trabalho no Canadá, mas eu sou de Curitiba O sotaque não mudou E as referências aí nasceu dos anos 80 Fizou uma piada, mas Provavelmente é para um comercial dos anos 80 Eu peço desculpas, adiantado Primeiro eu gostaria de agradecer ao Tuti A Beatriz, o Luiz, o Jonatas E o pessoal aqui do Unicamp Pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Eu trabalho já junto em alguns projetos Teve vários estudantes que vieram para a Maguil E justamente essa é uma das coisas que eu queria Deixar como mensagem No fim dessa apresentação Vocês são bem-vindos na Maguil Como pós-doutorado sabático Ou estágio Teve uma época que já teve cinco estudantes brasileiros Ao mesmo momento no laboratório Como o Clayton E para nós é super legal Trazer gente nova, ter mais ideias Então o que eu vou falar hoje é um pouco a minha pesquisa lá na Maguil E como o Tuti disse, eu não sou músico Mas eu trabalho faz 20 anos com músicos E o que eu faço lá é mais engenharia informática Mas aplicável à música Eu sou professor de música, mas no fundo eu faço engenharia Que é uma coisa um pouco diferente De um departamento tradicional de música Então isso, o IDMIL ali, essa primeira linha Que é o meu laboratório E um laboratório no Canadá é, como nos Estados Unidos É eu, sou eu, com meus estudantes Então, um laboratório, um nome meio grande Para uma coisa super pequenininha Mas eu sou associado ao BRAMPS Que, como vocês viram, eu não tenho um H Que é o Centro, justamente, de Pesquisa em Neurociências e Música Que eu acho que vocês talvez conheçam E devem conhecer se não conhecem Que é dirigido pela Isabelle Pernetti E pelo Robert Sartor E hoje eu dirijo o Kermit Mas ainda há alguns meses Que é o centro mais de tecnologia e ciência Aplicado ao som e à música Então, eu vou falar um pouco do Kermit Que é o que eu conheço melhor Mas se vocês tiverem questões Depois sobre o BRAMPS Sobre tipos de pesquisa, etc Eu posso tentar responder Então, bom, desculpe Eu não conheço em inglês já Eu vou falar em português Talvez com algum termo em inglês no meio Qual é a ideia aqui? É falar um pouco da pesquisa que eu faço Para os meus estudantes Sobre a questão dos instrumentos musicais digitais Então, o que é isso? Como se sabe hoje Qualquer dispositivo Mesmo Fone Portátil Tem um poder de processamento De dados Maior do que Provavelmente Vários computadores Dos anos 60 e 70 Então, hoje O poder de processamento De tratamento de informação Que a gente tem Em qualquer dispositivo Que todo mundo tem É suficiente Para fazer um monte de coisa Musicalmente A questão é Como é que eu toco Esse tipo de tecnologia Como é que eu aprendo A tocar, etc Não é uma panaceia Porque ele faz uma coisa ou outra Que fica fácil de aprender música Porque todas as questões Que a gente viu ontem e hoje Não é fácil necessariamente Precisa de esforço Precisa de prática, etc Mas é possível usar essa tecnologia E talvez fazer coisas tão interessantes Quanto o que a gente conhece Na música clássica Na música contemporânea, etc Então, nesse laboratório Com vários estudantes Que vocês vão ver durante a apresentação Vão ter exemplos Justamente sobre análise de movimentos Então, esse é um pedaço Da pesquisa que eu faço Com o que a gente chama De motion capture Quer dizer, um monte de tecnologia Quer dizer, para a Kinect Dá para fazer um monte de coisa Hoje com a Kinect Tem coisa que a Kinect ainda não faz Etc Para uso Justamente Pode ser usado na pedagogia Mas também na análise do movimento Na compreensão De performance expert E na síntese de movimentos E vou mostrar a questão dos instrumentos Então, algumas questões mais técnicas De como se desenvolver esses instrumentos Mas também questões de performance Como é que eu aprendo a tocar E como dá para desenvolver Uma técnica instrumental Com uma coisa que não tem nada a ver Necessariamente com o instrumento Que vocês conhecem É acústico Então, para dar um exemplo Dois exemplos mesmo Que eu quero dizer mais ou menos Os instrumentos É isso aqui Um deles é o Brullers Que é mais ou menos isso aqui Eu espero que eu tenho que botar um pouco mais alto Bom, para que fazer uma arquitetura? Não, aquela língua gigante Não, aquela língua gigante Não, aquela língua mais uma De dentro, de braço E a segunda Esse aqui é mais visível O que está acontecendo Vamos ver se o som não vai ficar muito alto Ops Tudo Ops 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 O Fernando, vocês conhecem, da Universidade Federal de Minas Gerais, como está fazendo o doutor Adorno Maguil, uma mensagem dos nossos anunciantes, quer dizer, vocês estão interessados nos livros que o Tudy citou. O primeiro está disponível gratuitamente em linha, já faz 15 anos que foi feito. O segundo foi o que eu escrevi com o Eduardo Miranda. Bom, vamos falar desses estudantes que vocês viram, justamente antes, um pouquinho sobre o Kermit, que eu acho que é interessante para vocês, justamente porque mostra, não é especializada em compreensão, necessariamente, mas tem uma área de pesquisa em compreensão, e, principalmente, pouca inteligência, muito tecnologia, movimento, etc. Então, vamos ver o que é esse Kermit, esse centro de pesquisa interdisciplinar, interdisciplinar é muito importante. Música, mídia, não tem tanta mídia, mas o nome, não sei o que botar, e tecnologia, com a tua ciência. O que é, para quem lê em francês, foi uma reportagem que fizeram no fundo de pesquisa do Quebec, que fez dois anos, a ideia é justamente, porque é interessante de fazer multidisciplinar é nada, porque é difícil você tentar entender o problema musical, por exemplo, dos instrumentos, da performance, etc., só de um ponto de vista, engenharia, ou música, ou neurociências, etc., etc. Então, é muito importante para nós, colaborar e discutir, porque você sabe que não é necessariamente fácil, porque as áreas não são as mesmas, os objetivos não são os mesmos, as conferências onde se publica ou não, não são os mesmos, os convículos não são os mesmos, etc., etc. Então, esse centro é uma coisa que complementa a questão universitária, então, o centro é transversal, a universidade é vertical, a universidade tem faculdades, as faculdades têm departamentos, os departamentos têm áreas, etc., uma árvore, não é? O centro, ele atravessa universidades, tem três universidades que fazem parte, que é a Universidade Maguil, vermelha ali, a de Montreal, que é o azul, e a de Chambruc, que é uma cidade a 200 quilômetros de Montreal, e pesquisadores dessas três universidades e também de outras instituições no Quebec. E daí tem colaboradores de fora. Então, qual é a pesquisa? Ela é baseada em quatro eixos de pesquisa. O primeiro é mais engenharia. São instrumentos, dispositivos e sistemas, e a ideia é usar engenharia acústica, tratamento de sinal, digital signal processing, em aplicações, óbvio, para áudio e para música. Então, o que a gente faz lá? Novos instrumentos. Vocês viram aquele tubo, por exemplo, aquilo ali tem um monte de instrumentação eletrônica. Como é que eu vou capturar esse tipo de movimento, gesto de uma maneira repetível, reproduzível, etc., etc. Software para performance interativa, sistemas imersivos, etc. O segundo eixo é mais a questão de software para musicologia, para análise musical. para, por exemplo, o Google Scores. Vamos fazer um Google onde você vai procurar partição. Então, tem que ter um software de reconhecimento de, por exemplo, a questão de análise de partituras barrocas, etc., etc. Escrita barro, etc. Reconhecimento de caracteres para música, etc. O terceiro eixo, que é o mais próximo, acho, da conferência, que é a parte de cognição, percepção e movimento. Então, a gente mudou um pouco essa estrutura para colocar a percepção e o movimento de um jeito bem Gibsoniano, Varelliano, ou como quiser, de Naxan. Então, para a questão ciência, mas de cognição, percepção, mas também movimento. Quer dizer, dá para aplicar isso em um monte de áreas, por exemplo, a melhora para a performance, para a pedagogia, mas também para evitar problemas físicos, etc. E o último é a questão musical. Então, vamos aplicar esses três eixos, a pesquisa científica, a pesquisa tecnológica, a pesquisa de informática, para questões concretas em música. Vamos fazer peças, vamos fazer performances, vamos criar artes. E a ideia é que isso seja circular, que essa pesquisa em tecnologia, em ciência e em informática possa criar novas formas de arte, mas que essas novas formas de arte possam gerar problemas interessantes para a tecnologia, para a informática e para a ciência. E isso eu acho essencial. A aplicação musical não é um fim em si mesmo, mas pode ser o começo de uma pesquisa nova, onde tem essa circularidade entre problemas, soluções, novos problemas, soluções, etc. Então, quer dizer, é a questão mais de aplicação. Então, obras acusmáticas, obras mistas, etc. Então, duas dos principais acontecimentos no Cairment, principalmente o primeiro ali, são as Distinguished Lectures, quer dizer, são seminários, são palestras de prestígio, em ciência e tecnologia da música. O que é legal disso é que isso tudo é disponível na internet. Então, eu não tenho acesso aqui, mas vocês vão ver a lista dos últimos três anos, por exemplo, desde 2007, praticamente todas as conferências, então seis ou sete por ano. Então, eu vou passar. E o segundo é a série de concertos. A gente faz concertos, seis ou sete, oito por ano, com obras de tecnologia, ciência, todas aplicadas à música e à arte, mídia, etc. Então, por exemplo, é uma lista aqui desses últimos três anos, quem que apresentou, por exemplo, o Denis Molle, o Eric Clark, o Patrick Torkian, etc. Vai até 2007, os vídeos que a gente tem, que o primeiro vídeo que a gente tem é o David Hero, justamente, a conferência que ele deu lá em 2007. Então, isso está disponível em linha e eu acho que é genial para nós e para toda a comunidade, é quase uma enciclopédia com pessoas como, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Gabriel Weinreich, quando ele deu a apresentação aqui, que é um grande físico, trabalha com instrumentos musicais, violino, simulação, etc., que tem 86, 87 anos hoje. Quando ele deu a apresentação no ano passado, ele deu uma apresentação sentada, etc., ele mora numa casa de aposentados, etc. Então, é uma oportunidade única de ver o Gabriel mostrar 40, 50 anos de pesquisa dele, numa apresentação. Então, isso está disponível, o endereço, se vocês quiserem, é kermit.org. Infraestrutura, por que isso é interessante? Não é só a possibilidade das pessoas colaborarem, mas tem os laboratórios da pesquisa. Esses laboratórios, eles são, não é meu laboratório, não é o laboratório do diretor antigo, do próximo diretor, são laboratórios comuns, que são acessíveis a todos os membros e também aos estudantes. Então, qualquer um pode fazer a reservação desse laboratório para curto termo, médio termo, quer dizer, para alguns meses ou algumas horas, e equipamento. Então, tem laboratórios para escuta musical crítica, por exemplo, aqui, uma sala estilo ITU, a International Telecommunications Union, tem sala quase anecoica, aqui, tem sala de captura de movimentos, etc., etc. Também tem acesso a uma sala multivíduo black box, que é enorme, dá para fazer um monte de conserto, um dia nós vamos fazer outra coisa, junto. E, claro, aqui pode ser usado externo, etc., também tem uma lista de equipamento, e tem um monte de equipamento, digo, tipo de microfone, não tem problema. E isso é disponível de novo, é só dizer, bom, quero serviço técnico, vai lá e coloca à disposição. Um monte de estudantes, quer dizer, o objetivo, justamente, é formar uma nova geração, ou novas gerações de estudantes, que não vão ser necessariamente multidisciplinares eles mesmos, mas que vão ser sensíveis à questão multidisciplinar. Estudantes que vêm da engenharia, da informática, da música, da medicina, da filosofia, o que quiser, mas que vão trabalhar junto. Para isso a gente tem certos tipos de financiamento, para facilitar esse tipo de trabalho, por bolsas, 5 mil dólares, etc., para que eles façam o projeto juntos, tem uma escolha, etc. Bolsas para viagem, apresentação, trabalho, bolsas para intercâmbio, por exemplo, um dos meus estudantes veio para Minas Gerais, há dois anos atrás, trabalhar com o Maurício e com o Sérgio. E os meus, tem mais de 40 regulares, mais de 35 colaboradores, que são a distinção do Fundo de Pesquisa do Quebec. Não tem algumas categorias, características lá. E alguns nomes, só para ter uma ideia, de quem trabalha nessa área de cognição, espero não ter esquecido ninguém, na McGilton, o Bregman, o Osatau, o Levit, a Palmer, etc. A Berretz, a Carolina, o Dormandou, que é o compositor da música e da tracústica, etc. A Virginia, na Concórdia, são membros na região de Montreal e do Quebec, que trabalham mais ou menos nessa área e que participam do Centro e também, às vezes, do Branco. Então, se tiverem questões, vocês são bem-vindos a participar, curto termo, longo termo, falem depois da conferência. Ou se tiverem questões, na época da conferência. Bom, vamos chegar na conferência. Então, eu vou voltar para a minha pesquisa. O que é a minha pesquisa? O instrumento musical digital. Então, dá para se tentar fazer um diagrama simples ou tem alguém que vai tocar esse instrumento, que é um músico, algum tipo de movimento, gesto, ele vai ter algum tipo de feedback, ele vai poder sentir o peso, a temperatura, a vibração, talvez, nesse momento. Tem alguma coisa, que pode ser física ou virtual, que ele vai tocar. Por exemplo, o tubo. Por exemplo, se você pegar um instrumento acústico, uma clarineta, por exemplo. As chaves da clarineta e do tubo são essas duas coisas juntas. É o lugar onde você interage, quer dizer, você vai tocar, você vai apertar, você vai mexer, 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 vai mexer. Mas também é responsável pela produção sonora. Com o computador, isso não acontece mais. A produção sonora é feita, baseada em algoritmos informáticos, num dispositivo que pode estar junto com esse dispositivo com o qual eu interajo, pode estar em outro país. Não existe uma relação necessariamente física de dependência, o tubo maior dá uma nota mais grave. E aí tem uma questão do mapping, quer dizer, não existe mais relação óbvia entre o som que vai sair, se é que sai som, pode ser um crane, quer dizer, uma operação à distância. Qual é a relação entre esse tipo de sensor ou de interface, dispositivo com o qual eu vou interagir e o tipo de som que vai sair. Então eu vou ficar principalmente na parte do dispositivo. Tem várias pessoas que trabalham na questão da síntese sonora, etc., que são colegas e outros, mas o que me interessa são esses gestos. O dispositivo em si, a parte de design eletrônico, eu vou mostrar vários projetos que usaram ou a análise do gesto, ou a síntese de gesto para avataris virtuais, ou instrumentos. Um exemplo, a questão do gesto, o que é o gesto? Bom, tem tanta gente que trabalha com essa ideia, até hoje eu não sei o que é, o que não é o gesto, é tudo que eu trabalho no... Eu estou envolvido no ISO, no International Standards Organization, num dos projetos do ISO, que é definir gesto em interfaces ápticas, quer dizer, interfaces com retorno de força ou vibração. Está difícil de decidir o que a gente acha que é o gesto e o que não é. O Fernando sabe o que eu estou falando. Mas, por exemplo, tem o Claude Cadouço, por exemplo, para quem se interessa, o Claude tem uma definição do que ele acha que é, o gesto trinatário, etc. Tem o gesto expressivo, auxiliar o que quiser, que não é necessariamente do ponto de vista de criação sonora, e várias outras classificações. Mas, por exemplo, o que é interessante do gesto, eu vou mostrar aqui, é um clarinetista, dá para mais ou menos ver, ele é o mesmo clarinetista que toca duas vezes a mesma peça, e nós vamos analisar o que ele está fazendo com o centro de massa. Aquela curva ali é a posição vertical do centro de massa. O lateral, Pedro. O lateral, vamos. É um tipo de pesquisa, não vou falar muito disso hoje, mas, por exemplo, você e as pessoas, por exemplo, quando tocam o instrumento, tocam a barilha e fazem isso. Bom, normalmente não está escrito na partitura, é bom, mexa isso, faça aquilo, faça meio círculo, paria, 75 graus, volte, às vezes está, mas não é sempre. Mas esse tipo de movimento, será que todas as pessoas vão fazer isso ou não? Ou a mesma pessoa, quando toca dez vezes a maior peça, vai fazer isso ou não? Ou se ela tocar um ano depois, ela vai fazer o mesmo movimento ou não? E para isso a gente usa esse tipo de ferramenta, de motion capture, onde você pode capturar o corpo todo, mas também o instrumento, também o ambiente, etc, etc. Então, por exemplo, uma das aplicações é análise do instrumento. Você pega uma pessoa que é um expert na Orquestra Sinfônica de Montreal, tocando violino, e vamos analisar exatamente o que acontece quando ele toca o violino. A força que ele aplica na corda, o ângulo do arco, a posição do arco no espaço, a posição do violino, etc. Vamos usar isso também para controlar o som. Então, por exemplo, o que o Clayton estava fazendo, é usar o sistema de concha que é para controlar uma espacialização do som de uma instalação solar. Vamos usar para criar personagens virtuais, por exemplo, etc, etc. As questões, por exemplo, a gente pode tentar responder, está longe, responder, o que acontece, qual é a diferença entre dois experts que tocam, qual é a finesse do movimento, por exemplo. Seu esse gesto, o que ele faz, que não são necessariamente para criar o som, eles são reproduzíveis ou não. Se a pessoa tocar várias vezes, vai fazer os novos gestos ou não. Então, um exemplo é o violino, por exemplo. Uma pesquisa que a gente fez em 2006, 7, 8. Vamos tentar analisar, é o Erwin Schoenberg, que fez a tese dele no Katie Age, na Suécia, e passou um ano usando o sistema para tentar capturar exatamente esse tipo de movimento expert do violino. Eu vou mostrar o vídeo. Então, como é que eu posso capturar o violino, mas também o arco, e a interação dos dois? Então, vamos pegar as nossas referências, vai ser os graus de liberdade do arco, os graus de liberdade do violino. Eu vou colocar markers, neosensores, ou, esses são markers passivos, então não são sensores. No arco, por exemplo, aquela anteninha ali, é para você ver se o arco está virando, está fazendo roll dele mesmo, porque é um objeto dele. Uma linha. vamos colocar sensores no, ou markers no violino, para poder ter esse corpo sólido que mexe no espaço. Mas também vamos colocar sensores, nesse caso, no arco. E esse é um sensor, que se chama um string gate, está do outro lado dessa plaquinha, que está aqui, e do outro lado da plaquinha. É um sensor de extensão, de pressão. mas nesse nível, é muito usado em engenharia, para medir, um monte de coisa. Mas, ele é interessante, porque ele não tem quase massa, é menos de um grama, é super, super, super fininho, é super difícil de soldar, porque se tomar cuidado, você queima o sensor. A variação, ele vai te dar uma variação de tensão, de resistência, com a pressão. Então, se você comprimir, ou se você estender o sensor, ele vai mudar a resistência dele, mas muda muito pouco, ele muda quase um ohm. Para quem faz engenharia, que trabalha com sensores, mudança de um ohm é super chato, de medir, porque é muito pouco. Então, você tem que ter um sistema de instrumentação, com ponto de weedstone, Para poder medir isso, de uma maneira razoável. Então, isso tem que ser feito, e tem que ser calibrado, para poder dar uma medida, absoluta, dessa pressão. Como é que funciona na prática? É bom, aqui é o Lambert Schindler, da Atenção Sinfônica de Montreal, vai educar, vamos ver o que acontece. Alô, volume, volume. Volume. O volume ficou meio baixo. Vamos analisar, então, vocês viram, ele tocou, bom, primeira questão, dessa análise de movimento, qual é a influência, de todos esses pontos aqui, do cabo, que é o sensor aqui, vai mandar, essa variação de resistência, com a pressão, transformar em tensão, ou seja, transformar no sinal, utilizado no computador, etc. Então, isso altera, o próprio sinal, já não é evidente. Bom, tem que ser, botar essa roupa em lycra, preta, com preto, não precisa, mas tem que ser lycra, quer dizer, não é todo mundo que gosta de tocar com lycra, ou na peça, ou o que vocês quiserem. Então, já não é complicado, isso é muito usado no esporte, muito usado em filmes, animação, atores, mas músico, normalmente, não tem a mesma relação com o corpo que um ator, que um esportista, etc. Então, não é todo mundo que quer fazer isso. Bom, o que eu posso ter com isso? Por exemplo, aqui é uma visualização do que estava acontecendo exatamente naquele momento que vocês viram no vídeo. Então, aqui é o violino visto de cima, a corda que está sendo tocada, ela está sendo mais vermelha, esse daqui é o arco visto desse ano, não dá para ver se o arco é clínico ou não? Aqui é a posição do arco com relação ao violino, mas também com relação à ponte, aqui, o cavalete. Aqui são as cordas, mais aguda para mais grave. Se ele está tocando a corda mais aguda aqui, vai mudar duas cordas aqui, etc. Aqui é a força, foi calibrado esse sinal com uma referência que é uma célula de força, você pode medir daí em newtons, a força em cada instante, gritando. E aqui é o diagrama de fase entre a inclinação e a velocidade. Então, vamos ver quais são os padrões que saem dessa performance e ser experta. Não é mesmo? e aí e aí e aí e aí Então, por exemplo, dá para ver esses padrões circulares, esses padrões em oito, etc. Isso é super interessante, depois de comparar dois expertos entre eles, comparar com alguém que está com visão de tocar, etc., quando ser usado em pedagogia. Também pode dar uma visão mais geral, quando ser usado até para a qualidade da performance, se a pessoa não quer ver quem está tocando, qual é o tipo de roupa que a pessoa está usando, se a pessoa fica bem cumprindo e curto, etc., que é bem comum em orquestra. A mesma coisa em peça-peça, sempre que o som está diferente, mas vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Bom, então para que isso pode ser interessante? De novo, para entender o que está acontecendo, com alguém que faz, e o tramos que toca, de uma maneira extensiva. Também a questão da pedagogia, etc. Claro que tem limitações, não é tempo real. Dá para fazer mais ou menos tempo real. Teve um projeto que se chamava I-Maestro, onde fizeram isso em várias instituições europeias. Não é tão detalhado, mas dá para fazer em tempo real. Por exemplo, a pessoa toca e ao mesmo tempo diz, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, etc. Bom, isso é uma das aplicações. Mas eu também posso usar esse tipo de captura muito detalhada do movimento para criar novos movimentos. E isso foi um projeto que a gente fez com a Universidade do Sul da Bretagne, na França. Onde a gente usou o mesmo tipo de tecnologia, como o novo Leica, preto. Bom, e na percussão. Então no caso do tímpano, a ideia é pegar uma pessoa que vai tocar um tímpano e vamos tentar analisar vários tipos de ataques diferentes, vários tipos de posição do impacto no tímpano e também articulação, a força, a dinâmica do projeto. Tomaram três performance, um professor, dois estudantes, que eram de mão de truatia, quer dizer, sinistro. Destro. Destro, não sei qual língua que eu vou falar. Essa mão e essa mão. E a ideia é justamente ter um projeto de mestrado que está acontecendo agora, o estudante Benjamin Baker, que está analisando esses enormes dados. Então em performances simétricas, a pessoa tem que fazer o mesmo impacto com as duas mãos, tem uma diferença entre o destro e o canhoto, e essa diferença é um espelho da outra ou não. E é muito interessante o resultado, não vou mostrar hoje, mas está saindo um artigo agora, na semana que vem, na França. Uma conferência americana justamente sobre o movimento. Bom, vamos capturar esses dados, vamos fazer uma base de dados com legato, tenuto, vertical accent, etc, etc, com a posição no terço do tímpano, posição central, posição na borda do tímpano, com dinâmica medson forte, piano forte. Vamos criar essa base de dados e vamos tentar sintetizar movimentos a partir dessa base, de momentos que foram capturados, mas nem momentos que não existem. Então se dá para fazer mais do que a base existe. Então, por exemplo, uma performance do professor, que é um expert, que é um músico profissional. Parfait, eu sou eu normal, não é? Não dá para fazer uma improvisação, normalmente ele capturou estudos bem básicos Esse tipo de informação de novo pode ser usada para visualização, vamos comparar músicos O primeiro é o mesmo, vocês viram? O segundo é o mesmo, vocês viram? O segundo é o mesmo, vocês viram? O segundo é o mesmo, vocês viram? O terceiro 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 é o mesmo, vocês viram? Esse eu viram, então, com a captura do movimento, que está aqui. E criou essa base de dados, com um minuto, um terço menos forte. vertical e acento acento, vertical, na galinha entre grande physical, que é um Punjabi, e serve. Separou um gesto especial de cada um. Quer dizer, olha já o problema já estou limitando! ou toda a variabilidade do gesto para um gesto estereotípico. E cada um deles está na minha base. Mas o que é interessante é que a síntese desse movimento, eu vou usar um sistema híbrido entre inversão kinemática e inversão dinâmica. Eu posso fazer a inversão kinemática, eu saio da trajetória e calculo os ângulos do braço que vão dar essa trajetória. Ao contrário, se você aplicar ângulos no robô, por exemplo, você vai ter uma trajetória no braço romântico. Então, em inversão, você sai da trajetória e volta para os ângulos. E em inversão dinâmica, você sai desses ângulos e calcula as forças que vão ser aplicadas nos segmentos, que vão ter uma massa, vão ter uma inércia, etc. Com isso, e daí com a correção do erro, com o PIC-D, você pode criar um personagem, por exemplo, como esse. Então, vai ter um personagem virtual, onde você vai animar esse personagem a partir da trajetória da ponta da bagueta, da bagueta, da stick, será que eu chamo? Baquetá, obrigado. Vai ser a ponta da bagueta em cada uma das mãos, que vai ser usada como alvo, como objetivo, e a gente vai calcular toda a força que vai ser aplicada em cada um dos braços. Obrigado. Por que ele é careca? Não me perguntei. Isso veio da colaboração. E dá para ver que ele tem mãos enormes, porque era um avatar que foi criado para a linguagem de sinais. Então, é importante que os dedos sejam bem visíveis. Bom, então, tem toda uma descrição, se vocês quiserem saber, do algoritmo exato. Então, essa base de dados é feita com gestos típicos, para o tipo de ataque, o tipo de posição e a força de impacto. Para cada uma dessas, dá para criar uma partitura com uma performance que não existe, que não foi capturada. E aí, para como é que vai funcionar, nós vamos procurar na base de dados o tipo de gesto correspondente a cada uma das notas. E vamos calcular as forças que são aplicadas para gerar essa nota. Então, o que dá isso na solução? Esse daqui é um exercício onde a gente simula o que foi capturado. Foi capturada uma sequência de impactos. E nós vamos pegar os impactos individuais. E vamos reproduzir várias vezes e vamos ver se está parecido ou não com o que foi capturado. Então, é o que dá aqui. Mais ou menos. O som é gerado também virtualmente, porque a gente usa no ODE, Open Dynamics Engine, que é um algoritmo para você calcular impactos entre duas objetos virtuais. Então, dá para calcular a força do impacto, para calcular a posição do impacto, a gente manda isso para um software, por exemplo, Modales, que é um software do campo, que faz síntese por modelo físico, sonora. E esse som é gerado em tempo real, a animação e o som. Mas o que é interessante é criar movimentos que não foram capturados. Então, por exemplo, a gente capturou esse gesto com certo ataque, com certa posição, com uma certa dinâmica, mas nós não calculamos velocidade. Então, a gente nunca pediu para tocar lento ou tocar rápido. E aí, vamos fazer uma simulação, onde a gente pede para tocar bem rápido. Só que nunca foi capturado o gesto. O que vai dar? Começa lento e acelerando. Presta, presta. Desacelerando. O que aconteceu ali? Ele tocou praticamente, dá para ver uma certa variação no ritmo, dá para ver que tem um problema. Mas para quem é percussionista, você não trocaria isso, você não vai tocar um certo exercício lentamente ou de uma maneira rápida, você vai trocar totalmente a estratégia, como andar e correr, isso foi mostrado no caso clássico da quinesiologia, quando você corre, você não anda rápido, chega um momento que você tem que trocar, você tem que ter um plano de testar saindo daqui, tenta acelerar cada vez mais a cadência do andar, chega um momento que você não consegue mais, você tem que começar a trocar a estratégia, Essa estratégia tem um estresse, se você vai de um lado para o outro, e também é uma estratégia que muda as fases de relação entre os ângulos, etc, etc, a gente construiu isso por violino, tem gente que construiu para todo mundo, que existe para cavalo correndo e cavalo trotando, etc, nesse caso aqui não existe na base de dados a estratégia rápida, então o algoritmo vai tentar comprimir o máximo possível o gesto da estratégia lenta, Então fisicamente é plausível, não está errado fisicamente, mas não tem nenhum sentido para o performer, mas dá para criar situações talvez aberrâneas, justamente, onde o resultado não tem uma relação física, acho que é bateria, não? Bom, o que é interessante nisso, do ponto de vista da simulação? O que acontece, dá para ver que existe na percussão informal, mas tem uma mudança de estratégia, ali não existe estratégia, mas mesmo assim, sem existir estratégia, sem existir estratégia, dá para ver que existe uma diminuição da amplitude do movimento, mas o algoritmo começa a adaptar para tentar resolver o objetivo que era tocar rápido o negócio que não era para ser acabado, ele acaba adaptando, ele mesmo, O que é mais interessante é que a gente capturou, vai ser negado, um terço, ou não sei o que lá, são seis impactos por mão, bom, escolheu um, então esses transparentes aqui, os triângulos transparentes, é a mão esquerda tocando no centro, mais ou menos, aqui é um terço, aqui é na borda, cada um desses triângulos é um dos impactos que a pessoa fez, claro que ninguém vai bater exatamente no mesmo ponto da membrana, Tudo bem, tem uma certa variabilidade, então a gente escolheu um deles, como a referência na base, escolheu um deles com a referência na base, escolheu um com a referência na base, quando faz a simulação do mesmo exercício, que foi o primeiro vídeo que eu mostrei, você vê que a variabilidade volta, por que que volta? Porque, de novo, tem um erro, dependendo da condição inicial, como é um sistema dinâmico, vai aplicar uma força, mas a força vai ter um efeito proporcional para a força, mas também ao que aconteceu antes, então a articulação voltou, graças ao sistema, claro que não é a mesma, mas é bem comparável, isso foi uma coisa inesperada, Então, é um problema da música computacional, você simplifica, na questão de armazenamento, na questão de transmissão, você simplifica a variabilidade, para evitar justamente ter muito dado, o problema é que você perde, vira um mecânico, e nesse caso não ficou necessariamente mecânico, porque o sistema não consegue fazer duas vezes exatamente a mesma coisa, porque depende da condição que vem. Então, o que foi interessante disso? A gente fez uma base de dados muito limitada, para quem trabalha com síntese de voz, por exemplo, com concatenação, síntese por concatenação, hoje em dia não é mais problema tamanho da base, você tem giga, giga, giga de dados, mas você tem que capturar todas as variabilidades possíveis, articulação, aqui, fonemas, tipos de fonema, sotaques, já não foi, Nesse caso a base era limitada Mas a flexibilidade vem Dessa hibridação Entre a motion capture Que não é só uma amostragem Que você toca de volta Mas tem o sistema físico em cima O problema do sistema físico sozinho Para quem trabalha com síntese sonora Por sistema físico É achar os parâmetros que vão dar o som O mesmo problema de tocar o instrumento Se você não sabe tocar Você não consegue sair do som bonito Nesse caso também não tem esse problema Porque tem o objetivo O target É da motion capture Então isso é interessante Porque limita os problemas dos dois lados E te dá alguma coisa Que fisicamente faz sentido Não necessariamente é real O que a limitação É que claro que ele não Por exemplo tem O que é super importante na percussão Ninguém toca a percussão assim Talvez uma galera romana O filme é dos três patentas Mas todo mundo vai usar um monte A articulação dos dedos Super importante Claro que nesse caso não Porque é um grande problema A captura de movimento Você me diz justamente o que você passa Nesse tipo de impressão Então esse é um trabalho estruturoso Ele vai tocar no estilo do dado Que a gente usou na base Ele vai tocar no estilo do Seja lá quem for Quer dizer É um grande problema Na captura de movimento Para quem trabalha com vídeo Por exemplo Para games Para Ubisoft São dois problemas importantes São dois problemas importantes É o retargeting Que você captura uma pessoa baixinha E botar num avatar grande Ou vice-versa Ou uma pessoa magra Num gordo E a questão do estilo Então a pessoa que faz karatê Num certo estilo Não é necessariamente O karatê do outro estilo Então é o esqueleto Que vai fazer o karatê Não tem um filme de animação Seja lá do que Vai fazer o karatê Do estilo do ator Que foi capturado A síntese do estilo É super interessante Como eu vou explicar Bom Isso foi uma questão do movimento Vamos ver agora Alguma coisa sobre os instrumentos Bom Já mostrei esse diagrama A gente falou até agora Disso aqui Que são os movimentos E vou tentar A gente simulou Agora vou tentar falar De como é que eu construo Uma interface física Não tem a solução Mas tem alguns exemplos E como é que essa interface Pode ser usada No contexto musical Então por exemplo Esses interfaces Podem ser um instrumento acústico Onde a gente tiver mais sensações Por exemplo A pessoa toca Tropete O tropete tem uma certa Range Tem uma certa Tessitura A gente pode colocar Sensores no tropete Principalmente porque o tropete É interessante porque Uma das válvulas Não faz muita coisa Tem vários fingerings Que dão o mesmo som Tem uma mão Que você normalmente não usa Então dá para usar Um monte desse tipo De reputado E nessa largura De banda Extra Que é mais reduzido Do piano Por exemplo Normalmente você não tem Muito espaço para fazer Porque você está tomando Com duas mãos Então pode ser um instrumento real Com sensores Ou atuadores Pode ser um instrumento Eletrônico Que não tem mais som Mas que tenta ao máximo Reproduzir um instrumento acústico Para que eu faria isso? Para que eu fazer um instrumento? Tipo Eu faço a ideia Do piano eletrônico Para que um piano eletrônico Se eu tenho um piano real? Às vezes não Não posso carregar um piano Às vezes como ontem Por exemplo Na apresentação Não dá para ter um piano No auditório Bom Mas Por exemplo Dá para usar isso Num scanner de resolução magnética Qual é o problema Do scanner de resolução magnética? A própria Resonância magnética Não posso levar um instrumento Num scanner A maioria dos instrumentos Não pode se engrandirar Por várias razões Então posso criar um instrumento O mais próximo possível Do instrumento real E usar Num scanner Ou pode ser um controlador Por exemplo Aquele tubo que vocês viram Que talvez pareça um pau de chuva Mas Não parece um instrumento Também dá para fazer aquilo No fagote Mas É de um preço Tá Bom Agora que ele dá para fazer Uma orquestra Uma orquestra Um conjunto E etc Bom Como é que dá para fazer isso? Tem um monte De pesquisa nisso Que de novo Quem está interessado Tem os dois livros Que eu mostrei Tem um monte De artigos E etc Um exemplo Trompete Então a gente achou Mais de 20 Trompete Quase de 20 Botar o sensor Em tudo que é possível Tá Nas válvulas Em torno das válvulas Na evocadura De menos Mais tempo Quando você pode De novo tocar O que você tocaria No trompete E Acima de tudo Por exemplo Fazer um vibrato Com a força A válvula fechada Por exemplo E foi um projeto Demestrado Do Jouty Boudou Onde a gente tem O que me interessa Justamente É essa característica Que vamos falar Amanhã Na mesa redonda Teve gente que usou Sensor de luz Para medir a posição Da válvula Teve gente que usou O sensor A efeito magnético Hove Teve gente que usou O potenciômetro Para resistir E teve gente Que usou Um LVDT Que é um Linear Variable Differential Transformer Que é um sensor Indutivo Dois transformadores Onde você tem Uma resolução Praticamente infinita Analógica E uma Uma resposta Fantástica Só que ele é Maiorzinho Mas super caro Vamos medir A resposta De cada um deles E isso é interessante Os sensores Tem claro Diferença de preço Tem diferença De tipo de instrumentação Mas eles Principalmente a diferença De resposta E isso é uma coisa Que nós vamos discutir Talvez amanhã Não é todo mundo Que leva em conta Quando faz um projeto A instrumentação eletrônica É super importante E tem um conhecimento Que existe Muito importante Então quando a gente Coloca uma coisa Na Arduino E sai o resultado É super legal Mas não quer dizer Que esse resultado É otimizado Um monte de coisa Pra fazer Às vezes Às vezes Não precisa Mas é interessante Saber Da consciência Das limitações Que ele está fazendo Eu acho que Às vezes Isso falta Não sabe Bom Esse é um exemplo Do acimento Existente Que toca Continua tocando Com a metrompética Que a gente pode usar Mais variáveis Vamos passar Tendo cheio De exemplos Também Vamos passar Agora Para o fMRI O fMRI Foi um projeto Que acabou Agora Depois de oito anos Foi o Robert Que talvez vocês conheçam Da pesquisa Na questão Da neurociência e música Que trabalha lá na Baguio No Instituto de Neurologia E que veio pra mim Em 2004 Eu acho E disse Eu trabalho com músicas Eu vi que você faz instrumentos Você pode fazer instrumentos Pro scanner Claro Quer dizer Eu cheguei Claro O que quer dizer Fazer instrumentos Pro scanner Vocês já viram A pena que a internet Não funciona aqui Vocês já viram Vídeos Procure danger Scanner Oxygen No YouTube Vocês vão ver Infelizmente Aconteceram problemas reais Para pessoas Vão verem E aí na experimentação Porque alguém chegou Com um objeto metálico Que diz Um objeto ferro magnético Não é todo metal E entrou na sala De esquerda Pode acontecer De machucar alguém Até matar alguém Pode destruir o equipamento É um ambiente E nós que tem Pra pesquisa Principalmente Pra música Pode chegar numa tuba Mas eu não sei Qual é o material Da tuba Mas talvez possa Mas não é evidente Trazer um instrumento Por várias questões A primeira é a questão Do espaço A primeira é a questão Da segurança Você não quer matar ninguém Espero que Não aconteça Mas também tem uma questão Você não quer interferir Na medida Imagina que você tem Um instrumento Que é seguro Não vai esquentar Não vai queimar Acontece de correntes Pode ser gerada Pelo campo magnético Se você tem Depende do circuito Que você tem Um tipo de mental Mesmo que não seja Magnetizável Pode gerar calor Pode queimar Mas você também Não quer que O teu instrumento Vá afetar A medida Imagina se o instrumento Ele mesmo Causa uma distorção Na medida Do oxigênio No cérebro Você não vai querer Que não vai funcionar A tua medida E tem também A questão da Reliability Quer dizer Você não quer Que a cada instante Você tem que criar Chamar alguém Pra fazer uma calibração De duas horas Dentro da sala Do scanner Que custa 500 dólares Por hora Sei lá Quanto Pra usar Não é todo mundo Que tem o scanner Em casa Ainda Mas também tem a questão Do espaço Se você já viram O scanner Eu tinha uma foto Ontem Na apresentação Da professora Silvia A foto do scanner E você Não carrega O que quer Dentro desse scanner Não tem que adaptar Tem limitações Que tem que ser adaptadas Então o primeiro Foi um teclado Piano Quer dizer Muito longe De um piano Mas que pode ser usado E que está sendo usado Pra experimentação Então Foi feito Experimentação De novo Vai tocar deitado Não é todo pianista Que eu conheço Que pratica deitado Tem o problema Do espaço De novo Não dá pra botar Um piano inteiro Nem o mecanismo De agilização Então Como é que funciona Vai ter que ter O mais possível Do piano elétrico Ou o sintetizador Ou seja o que for Com o peso Na corda E vamos ter que usar Um sistema pra medir O que eu quero É medir a posição Dessa corda Em cada instante Dessa corda Dessa técnica Então Tem várias maneiras De se medir isso Tem um monte de técnicas Pra fazer Como a gente tentou Foi direto pra Optoeletrônica Usa fibra ótica E tudo É medido com base Não vamos usar Nenhuma eletrônica Nenhuma Peso resistível Etc Que seria fácil De usar Pra evitar Um problema Porque o outro Problema da história Do scanner É que você pode Fazer um dispositivo Que é compatível Com o scanner De 1.5 Tesla Mas que não é Mais compatível Com o scanner De 3 Tesla Ou com o scanner De 5 Tesla Ou com qualquer Scanner que está Vindo aí De 7 Então a questão Da compatibilidade É de um certo instrumento Pra um tipo De scanner Que não é necessariamente Transferível Para todos eles Então pra isso A gente foi Direto pra luz Normalmente a luz Pode ser polarizada Dualidade Onda Partícula Mas é menos grave Que metal Ou eletrônica E o principal Desenvolvimento Foi um cello Cell No De novo Não dá pra botar um cello Com o tamanho De um cello Nem o arco Também não entra No tamanho De um arco Normal Então pra isso A gente criou Um Uma fingerboard Onde você vai tocar Do mesmo tamanho As cordas São de Guts Não são metálicas O arco É um arco Reduzido Desse tamanho Onde a gente Vai poder medir Variáveis Como eu mostrei No violino Vamos medir Com outro tipo De sensor Não é mais Trangate Com o divisor Com a ponta De Winston Nós vamos usar Um sensor De polarização De luz Baseado na pressão Dá pra medir Esse é o arco Que fez o projeto Eu tenho doutorado De ele agora Então Um arco Que não é o arco Afinal Onde a medida Da posição Dos dedos Da mão esquerda Uma certa resolução É possível Do posição Do arco Da posição Do arco Em três dimensões Do espaço E da pressão Do arco Na corda Esse teatro Vai gerar um som Quase como Uma guitarra É um som Que não tem amplificação Porque não tem caixa De resonância E esse som Pode ser capturado Por uma vibração Da corda Com o vermelho Com luz Ou Tem microfone Com ativo Outra coisa Quem já foi No scanner Já viu O ruído Do scanner Então De novo Tem a sequência De captura Que você pode definir Então Você tem O momento Onde ele está Capturando O ruído Do lado E tem um espaço Entre capturas Onde a pessoa Toca Tem um delay Entre o que está tocando E Que aparece no cérebro Então Não é um ambiente De novo Pensada De conceito O que foi mais interessante Nesse projeto Foi ajustamento Sensor Da posição Em 3D Do espaço Para isso Avan Deve uma ideia Genial Que foi Usar O campo Magnético Do scanner Para polarizá-los Com um tipo De sensor Posso explicar Depois E a ideia É você Com 3 Desses sensores Você pode medir A posição E dar Um resultado Praticamente Linear Bom De novo Não é O melhor possível Mas levando em conta As limitações Está ótimo Bom Como é que faz De novo A posição Da corda A vibração Da corda Como a pessoa Toca De novo Não é todo O charista Que toca Desse jeito Espero A gente teve Que desenvolver Cartas de aquisição Optoeletrônicas Que recebe luz Que manda luz Então É uma carta de aquisição Analógica digital Equivalente Só que é Luz Eletrônica Eletrônica Luz E Como é que soa Isso Esse é o som Do Do exemplo Que foi colocado Bom Não é O char de barrios Mas também O pessoal Está tocando Deitado Está bem bom Porque De novo Dá para medir A posição Tem um monte De maravilha O que é interessante Disso É que Os instrumentos Existem São usados Em pesquisa O Robert Está usando A Virginia A Carolyn Está usando O Robert Com ele Em pesquisas De neurociência Justamente Para entender O que acontece Eu mudo Artificialmente A afinação Do piano E a pessoa Que vai Se ajustar Mas São instrumentos Que De novo São limitados Justamente Para o tipo De aplicação Quer dizer A carta De aquisição Não Dá para Se analisar Para qualquer Instrumento Em qualquer Contexto Mas o instrumento Ele mesmo Tem só interesse Normalmente No tipo De aplicação O que é interessante É que também Dá para Capturar coisas Conhecimento acústico Não dá Não dá Para saber A posição Do dedo A não ser Que se analise O som Por um sensor Para dizer Não Que está Olhando Não Dá para Fazer Isso Para Análise Do som Mas Tem um Muito De problema Com análise Do som Nesse caso Tem a medida Direta Da posição Do dedo Pelo sensor Tem a posição Direta Do arco No espaço Sem motion Esse é um caso Especial Que é o caso De limitações técnicas Espaço Magnético Agora Vamos usar Um lugar Mais geral Não necessariamente Tem tudo isso Uma sala de concerto Vamos fazer E tentar fazer projetos Onde a gente mistura Esses instrumentos Por exemplo Foi um projeto Que a gente fez Durante três anos A aula da Digital Que era a ideia De aprender a tocar E criar peças Para esses instrumentos Que eu vou mostrar Bem rapidinho Porque eu vou passar Para um outro projeto Um dos instrumentos Feitos Foi justamente Esse aqui Que é uma roda De bicicleta O que é interessante Em Montreal Se vocês já foram É que metade do ano Tem neve E bicicleta Tem alguns Temerários Que andam De bicicleta Até serem Achados Por um caminhão Que acontece Cada semana Tem alguém Que bota Lá De bicicleta Mas Bicicleta Normalmente No inverno Como veio O método De neve Não é útil Então dá para fazer Isso na época Música Como é que funciona Qual é o som Dessa roda De bicicleta O que vocês acham Que seria Um som Dessa roda E eu tirei O som Do computador Não vai mexer Essa roda De um jeito De outro Imaginem Que som Que vai ligar A resposta A resposta é Não tem Qualquer tipo De som Ou Nenhum De som De novo É aquela ideia Do som Não ser mais Ligado Ao movimento Físico Nesse caso Eu vou botar o som E vou retocar E é uma escolha completamente arbitrária Bom, vamos passar para o último projeto Eu posso voltar Se vocês quiserem mais detalhes Sobre o digital orchestra Eu queria terminar com esse projeto Onde envolve dança E esse foi também Um projeto de três anos Com a coreógrafa Isabel Belgrinda E com o compositor O Sean Ferguson E a ideia Era Vamos criar instrumentos Mas não é mais um instrumento A questão daquele tubo Que vocês viram Quando ele está parado ali Eu chego Pego o tubo E vou interagir com o tubo Não quero mais E se for eu devolvo É um instrumento Prostético É um instrumento Que eu posso fazer A mesma coisa que eu faria Com o instrumento Tocar e largar Ou eu posso Ajustar do corpo Da pessoa Então vamos criar Uma coluna vertebral Que se ajusta Ao músico Vamos criar um visor Que o músico Pode tirar ou colocar Vamos criar Rips Que é costelas Que você vai usar E tocar E isso vai responder A certo gesto Então você vai medir A posição da mão Você vai medir A velocidade A direção do gesto Você vai medir Talvez a pressão Vai medir A torção Da coluna vertebral E etc Então Esses são resultados Das performances E a ideia É que no fim De três anos Tiveram performances Concertos No Canadá E material Tiveram cinco E tiveram três Na Europa Então quer dizer Não é só O problema da engenharia De vamos criar Um dispositivo Que faz o que eu quero Mas tem um problema estético Vamos criar um dispositivo Bonito, transparente Ah, tudo bem Vamos criar transparente e leve Ah, tudo bem Já não é fácil Vamos criar transparente e leve E robusto Ah, não Quer dizer, como engenheiro Eu vou dizer Ah, tem que escolher Um triângulo Não dá para fazer barato Rápido E bom Pode escolher dois de três Pode fazer bom e rápido Pode fazer bom e barato Mas leva tempo Pode fazer bom e rápido Mas vai ser caro E pode fazer Ah, esqueci da terceira É, mas vai ter um problema E é um problema grave Quando você pede Cada vez maior o instrumento Mais leve Que seja robusto Que não se mexa E que não quebre Mas que seja transparente E que responda Tá bom Deu certo Mas não foi fácil Então, começamos com o sketch Tive um projeto de eletrônica De instrumentação Justamente de captura Desse movimento Da inclinação Da posição do espaço Da posição da mão Do tipo de toque Da velocidade Da direção Mas teve um projeto De design Realmente Da forma Do material A gente usou um monte De técnicas De prototipagem rápida Com impressora 3D Com cortador A laser Etc, etc Que hoje Está cada vez mais Comum do Inferno Lapse A gente está criando Um lá na Baguio Agora na música Tem cinco ou seis Um milho atrasado Então começou com o sketch Então vou tentar Descobrir Qual o material Etc, etc A coluna vertebral Esse é um dos parâmetros Não foi a final A gente começou com Uma espuma Onde tinha os sensores Os sensores já funcionavam Mas a espuma Tinha um certo comportamento Mas sobra essa aqui Um desses Quase tubos cortados Se terminou Num outro formato Que eu vou mostrar depois E a ideia era ter A dançarina Com esses instrumentos Que são colocados nela Então o instrumento Vai ter um comportamento Que obviamente vai depender Do movimento da bailarina Mas o movimento da bailarina Vai depender do instrumento A bailarina não vai mais dançar Necessariamente do mesmo jeito Que ela dançaria Sem aquele instrumento Então não é o objetivo De fazer uma Um data suit Quer dizer Fazer uma Uma roupa com sensores Onde o sensor vai medir exatamente O movimento da bailarina Ou fazer motion capture Onde a bailarina vai ser Capturada A ideia é fazer uma coisa intermediária O instrumento tem um comportamento mecânico Que vai influenciar a bailarina E que vai nesse hábito diferenciar o instrumento Então Levou três anos E aí começou com a espuma lá em cima Passou para a segunda geração Terminou na geração Se eu tivesse feito uma quarta geração Teria sido uma cobra Acho É bem uma questão evolutiva Das propriedades mecânicas Teria sido um organismo vivo A evolução do sensor Por exemplo A gente usou sensor capacitivo Para medir a posição do dedo Da mão Envolver o objeto Com uma certa Característica Você tem que ter um capacitor Você tem que ter um eletrodo Tem que ter dois Com um dielétrico Então o eletrodo Claro que a gente vai usar metal Mas tinha que ser transparente Vamos achar um tipo de material Que tenha propriedades metálicas De condução Mas que seja das marinas Resultado final Esse é o visor As Como é que é As Costelas A coluna E de novo O que é interessante da coluna É que a coluna O comportamento da coluna Não é o comportamento Necessariamente Da coluna Da dançarina Quer dizer Espero que não seja Senão Teríamos um problema grave Mas a ideia é essa Então a gente usou Dois sensores inenciais Quer dizer Inertial measurement unit No fundo são Combinações de três sensores Acelerómetros Giroscópios e Magnetômetros Em três eixos E você pode simular Esse comportamento Porque você conhece A parte física Como a questão física Da mecânica Do instrumento Tinha que fazer uns Quarenta Enfim Porque tinha que ter Toda uma parte De prática Enquanto já está Terminando a eletrônica Eles tinham que estar Praticando Que é uma grande questão Para quem faz um projeto Quer dizer Eu acho que vocês Têm mesmo problema Do compositor O quarteto Está esperando a peça A peça vai ser Depende de uma hora O compositor Chega com a partitura Isso quando chega É cedo Na hora do conserto Acabei de compor Isso é um problema grave Se você quer que a pessoa Aprenda a tocar E interiorize E desenvolva Uma metodologia De um modelo De alguma coisa Que não existe Quer dizer Como é que você toca Uma espinha vertebral Uma coluna vertebral Então Isso tem que ter Permitir a outra forma De justamente Praticar Pelo mais Uma dançarina Que não é necessariamente Lúdica E essa é uma Fotografia do conserto Tinha duas músicas Dois músicos Uma violonista Uma tialista E duas dançarinas A ideia era fazer Uma mostração De um quarteto Onde as dançarinas Iam ou criar sons A partir dos momentos Ou transformar os sons Dos instrumentos Acústicos A partir do momento Esse é um vídeo Que é um vídeo Sobre o trabalho Não é sobre o conserto É sobre Do desenvolvimento Bem curtinho Mas dá uma ideia Dos processos Aqui em um minuto A maioria das coisas Mas essencialmente Usa o sensação E usa um computador Para sintetizar o som E usamos Os sinales Dos sensores Para controlar O som Synthesis Para esse projeto Nós decidimos Que queríamos Fazer o que Nós chamamos Os instrumentos Não dá para ver Por exemplo Eles estão tocando Não dá para ouvir O que está acontecendo Mas cada posição Ali vai dar Esse é o fim Do conserto Justamente O som O som O som Justamente tirava O instrumento A modernização Vocês viram Eles viram ali Não foi um projeto Que tinha um objetivo De performance E de novo Para a engenharia Isso é super interessante Porque os problemas Na performance Por exemplo Quando eles foram Tocar na Europa Ou a pessoa Que desenvolveu O instrumento Que criou os sensores Que desenvolveu O software Não foi com eles É uma coisa Que você comprou Um saxofone Você não traz A pessoa que fabricou O saxofone Cada vez que vai tocar Então traz um tiê E eles vão Conserta para mim Que senão não consigo tocar Isso é uma questão Importantíssima Que eu acho Que a gente vai discutir Amanhã Espero Que não é A tecnologia O objetivo Não é um objetivo A tecnologia É uma ferramenta E o problema É que a gente tem que estar Consciente Que a ferramenta Seja ela qual for A ferramenta Vai influenciar O resultado Não existe Ferramenta Que funcione Em toda ocasião E que não tenha Influência No resultado Mas uma observação No processo físico A observação Pode fazer parte Do processo Não tem que ser muito Cauteloso Com a escolha Da tecnologia E tem que estar Consciente Do que essa tecnologia Permite Ou não E quais as limitações Que essa tecnologia Dá E é por isso Que eu trabalho Com os músicos Porque na engenharia Eu tenho feito Uma tecnologia Eu faço Clique Funciona Agora Funcionar Num conserto A 5 mil 8 mil Quilómetros Sem o técnico Claro que não é sempre Que vai funcionar Não é perfeito Tem limitações Mas são limitações São necessidades Que normalmente Não existem Não são Coerentes Num protótipo Mas o protótipo O protótipo funciona Funciona A minha ideia É legal De novo Foi super legal 3 anos Tinha 200 mil dólares Para fazer Foi legal 10 estudantes Não 10 não 4 estudantes Que participaram Noite e dia A questão Do conflito Dos Requerimentos Dos objetivos Quer dizer Tem que ser bonito Leve Robusto Etc Etc Transparente E funciona Sempre Legal De novo Como os estudantes Para o fMRI Não é evidente As limitações São enormes Usando um monte De rapid prototyping Que dizem Fast prototyping E isso vai ser Cada vez mais A norma A gente vai ter Impressão de 3D Em casa Logo logo Está chegando Já está super barato E você vai pedir Poder comprar Alguma coisa Na Amazon Você clica no negócio Ele impriga em casa E não é tão simples Assim Mas está muito bom Conclusões O que é interessante Dessa pesquisa Porque é muito O que eu acho interessante De novo A questão Do movimento O movimento é a base Eu pessoalmente Acho muito mais interessante Partir de um problema De movimento E daí achar tecnologia Para achar esse movimento Certo Em vez de dizer Ah tem uma tecnologia O que eu posso fazer com ela Ah vou fazer tal coisa A tecnologia Para mim É uma ferramenta E a ferramenta Tem que estar Ao interesse Do objetivo Da peça Da musicalidade E vamos tentar Chegar numa conclusão De uma certa Utilização Dessa tecnologia Que seja O que a pessoa espera Bom A questão do desenvolvimento Tem um monte De coisa a mais Que eu posso falar Outra hora Com vocês Software Para facilitar o MEP Para facilitar isso Para fazer aquilo Análise da variação Do tipo de sensor Na aplicação Do jeito que a pessoa Usa tipos de sensor Mas o que é essencial Nessa área É a questão da prática E eu acho que Eu vou terminar aqui É o que está faltando Nessa área de pesquisa Tem muito desenvolvimento Tem um monte de coisa Ainda mais com a questão Do DIY Do it yourself Um Arduino Que é super legal Cada um que faz o negócio É legal Funciona Guarda na gaveta Tem que fazer A música Tem que pegar E tem que aprender A tocar E aí Dá pra ver Que não é tão fácil Que tem a limitação Da eletrônica Mas o problema Que a gente conhece Da música Da aprendizagem Então eu acho Que ele tem muito Que aprender Na engenharia Com os músicos E eu acho Que ele tem bastante Que oferecer Também Para os músicos Da engenharia Por isso que eu estou Numa faculdade De música Então Muito obrigado A todos os estudantes E colaboradores Espero que não Esqueci de ninguém Todo mundo que pagou Para isso E está pagando ainda E também E se vocês tiverem Questões Muito obrigado Obrigado